Olá, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra mostrar a vocês as makes baratinhas que eu uso no meu rosto para ficar com essa aparência bem natural, como vocês estão vendo. Aí eu vou mostrar pra vocês quais são. Dá pra fazer um rosto babadeira, dura o dia todo e fica impecável a pele, né? Ó, eu uso na sobrancelha Sombra da Ruby Rose. Lógico, né? Baratinha. Inclusive eu tô com a cor clara hoje, ó. Sombra da Ruby Rose. Corretivo também da Ruby Rose. Um clarinho escuro pra contornos, pra aumentar, pra diminuir. Essas babases, né? Base, que não podia faltar a base da Ruby Rose, minha com L5. Efeito mate, que é maravilhosa. Essa máscara de cílios da Avon é a Super Shock Max, sei lá. Se você quer, é maravilhosa. Deixa bem natural os cílios. Esse brilho labial da Safira de... R$2,00 eu acho que isso foi numa lojinha de maquiagem barata. Mas é maravilhoso e tem um cheirinho bom. Esse batom que deixa a boca bem rosadinha, ó. Parece ser preto, né? Mas ele deixa a boca bem rosadinha. É... fica corzinha de boca, ó. Tá vendo? E é maravilhoso. R$1,00. Deu 24 horas. Maravilhoso. Esse lápis aqui de olho, que eu tô usando ele, é da Vivai. Já tá tão velho o bichinho que isso acabou até o nome, se não tiver vencido já. Mas faz tempo que eu tenho. Mas... perfeito. Deixa maravilhoso. Aí o pó, eu uso esse da Vult. Ele era baratinho, mas agora ele já tá bem salgadinho o preço, hein? Só que... na época que eu comprei lá ainda tava baratinho. E eu quase não uso pó. Aí... dá pra tapiar. Esse pó pra contorno. Eu faço contorno no meu rosto com esse pó. É maravilhoso. Esse pó aqui eu comprei, foi R$5,00. É Yves Beauty o nome. Tem um cheiro maravilhoso. E a pigmentação desse pó, gente, é maravilhosa. Olha só. Olha. E não sai. Pra contorno é maravilhoso. Os pincéis que eu uso são esses aqui. Somente. Um cabuco pequenininho. Esse aqui que eu faço o contorno. Esse aqui que eu espalho o contorno. Esse aqui que eu passo o pó. Eu não sei nem de que marca são. Porque esses dois eu ganhei. De uma bicha amiga minha, de Douglas. Esses três, aliás. E essa aqui foi de uma revista. Que minha mãe tirou. Não gostou. Eu peguei. Serve pra fazer contorno. Aqui a esponjinha, né? Pra espalhar o corretivo, ó. Maravilhosa também a esponjinha. Tudo coisinha barata, gente. Tudo coisinha barata e maravilhosa. Olha. O rosto fica uma coisinha bem natural. Aquela coisa básica pra ir ali na padaria, né? Coisinha básica pra colher umas maçãs em dias nublados. Mas, ó. Pra fazer uma make pra ficar em casa, no dia a dia. Tá maravilhoso. Produtinhos baratinhos. Aqui, eu não gastei nem 50 reais nesses produtos todos. Pra falar a verdade. Mas, fica ótimo. É ótimo o preço das coisas. E é barato e bom. Porque é bom quando a gente compra uma coisa baratinha e boa, né? Porque às vezes a gente dá um dinheirão em alguma coisa e no final nem presta. Isso aqui eu garanto. Pode comprar sem medo esses itens que eu mostrei a vocês. Estão todos aqui. Por isso que eu tô olhando pra aqui. Olha só. Tudo aqui, ó. Batom de 1 real. Brilho de 2 reais. Base de 10 reais. Corretivo de 15. Máscara de 8. Sombra de 12. Lápis de 1. Pó de 5. Pode comprar, minha filha. Essas marcas aqui é babadeira. Deixa o rosto impecável. Olha. Olha só. Tá vendo? Hoje eu fiz só aquela coisinha simples. Pois pronto. Pois pronto. Era só isso. Eu quis mostrar a vocês minhas makes baratinhas que eu uso. Tem as de sair, né? Que a pessoa gasta mais um aquazinho, né? Comprou uma coisinha melhor. Mas hoje eu quis mostrar pra vocês o que eu uso no dia a dia. Que deixou meu rosto impecável. E eu gasto muito pouco. Então, é isso aí. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Não tem problema que aqui é rainha. O que importa é o acesso. Brincadeira. E se não for inscrito, se inscreve no meu canal. E não esquece, né? De ativar o sininho. Porque ativando o sininho, qualquer vídeo que eu botar, a notificação já chega direto pra você. Então, muito obrigada a todos. E tenha um ótimo resto de ano. Encerrar o vídeo. Tchau.